BITZINHO XERECA VIADO Viradão eu tô de bala, de bala, de bala Hoje é festa na quebrada, quebrada, quebrada Tem uísque lança e pra elas é na faixa Tem uísque lança, mas antes de mais nada Da mamama mamada, mamada, mamada Da mamama mamada, da mamama mamada Vai cachorro, vai me cemera Mamama mamada, mamada, mamada Viradão eu tô de bala, de bala, de bala Hoje é festa na quebrada, quebrada, quebrada Tem uísque lança e pra elas é na faixa Tem uísque lança, mas antes de mais nada Da mamama mamada, mamada, mamada Da mamama mamada, mamada Mamada, mamada, mamada Mamada, mamada Tem uísque lança e pra elas é na faixa Beatzinho Xereca, viado Filha da putinha, o neném você fala que ama Sua safadinha, quero ver se é brava na cama Que eu dou tapa no grelinho, pé, teleco Toda hora as paixas pra lobe lobe Que eu não quero que me ame Eu só quero que me ame, então vai Filha da putinha, toda hora você fala que me ama Sua safadinha, quero ver se é brava na cama Que eu dou tapa no grelinho, pé, teleco Toda hora as paixas pra lobe lobe Que eu não quero que me ame Eu só quero que me ame, então vai Mamada, mamada, mamada Mais vicina, minha roia, vai Mamada, mamada, mamada Mais vicina, minha roia, vai Tô na boca das cretina com fama de poderoso As que eu quero eu já comi As que eu comi queda de novo E tem ele pra né E hoje eu vou colar E tem Marconi né E hoje eu vou colar E tem São Rafa né E hoje eu vou colar Lá tem várias gostosinhas Tudo querendo mamar E tem ele pra né E hoje eu vou colar E tem Marconi né E hoje eu vou colar Doze do cigané E hoje eu vou colar Lá tem várias patricinhas Tudo querendo mamar Lá tem várias piranha Tudo querendo mamar Aê DJ Nini Desgrudar do meu pé dá um tempo Dá pra ver Sei que tá querendo Vai ter que esperar um momento E a cadela Você tá na minha lista de espera Que hoje eu vou embora com ela Me desculpe se eu te disse não Que eu te atava com a amiga dela Aquela morena do rapão Que pagava o oquece na viela Me desculpa se eu te disse não Que eu te atava com a amiga dela Aquela morena do rapão Que chupava a minha pica na viela Que chupava Que chupava Que chupava a minha pica na viela Que chupava Que chupava Que chupava a minha pica na viela Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu não sei se ela amamos de lá Eu não sei se ela amamos daqui Eu não sei se ela amamos de lá Eu não sei se ela amamos daqui Pera aí Pera aí Faz o biquim Faz o biquim Faz o biquim, faz o biquim, faz o biquim Que eu não sei se ela mamo de lá Eu não sei se ela já mamo daqui Faz o biquim, faz o biquim, faz o biquim, faz o biquim Aí, ó, ó Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Faz o biquim, faz o biquim Faz o biquim, faz o biquim, faz o biquim Por que tu desporta pra te pôr na rola? Sei que tu mais quer ela na boca Pera aí, safada, cachorra trevida Que senta de noite e chupa de dia Por que tu desporta pra te pôr na rola? Sei que tu mais quer ela na boca Pera aí, safada, cachorra trevida Que senta de noite e chupa de dia Por que tu desporta pra te pôr na rola? Sei que tu mais quer ela na boca Pera aí, safada, cachorra trevida Que senta de noite e chupa de dia Pai, ela chupada demais, ela quicada demais Ela chupada demais, mano que tá legal Pai, ela chupada demais, ela chupada demais Essa cunhão, é só... Pai, ela chupada demais, ela chupada demais Essa cachorra joga na cara Ela chupando demais, ela chupando demais Olha essa piranha jogando pro pai Pai, ela quicando demais, ela chupando demais Olha essa piranha jogando pro pai Olha essa piranha jogando pro pai Olha essa piranha jogando pro pai Olha essa piranha jogando pro pai